Amado Espírito Santo, ilumina meu entendimento, abraza meu coração e concede-me a graça de viver a orientação, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, em seu Evangelho, trazido por São Lucas, capítulo 16, dos versos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, que é isso que ouço ao teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, sem barris de óleo. O administrador disse, pega a tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois, ele perguntou ao outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, sem medidas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta e escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos retomar o pensamento deste administrador infiel. Sabendo que perderia o seu emprego, Ele começa a pensar como poderá favorecer os devedores para que depois o acolham em suas casas. E Jesus elogia esta atitude, este pensamento daquele administrador. Não a sua ação. Mas Jesus quer nos remeter a um questionamento. O que eu tenho feito para conquistar a vida eterna? O que eu tenho feito com relação às promessas de Deus para todos aqueles que lhes são fiéis e que lhes seguem em sua palavra? Se nós não fizermos o caminho da palavra de Deus, nós vamos perder a vida eterna. Nós vamos ser dispensados, porque estamos sendo administradores infiéis. Então Jesus fala, e é a ordem, para que pensemos em que aspectos eu posso melhorar? O que eu realmente devo fazer? Que aspectos preciso recomeçar, reajustar, para que eu seja admitido nas moradas eternas? Que eu não faça desta minha vida presente a atitude de um administrador infiel. Mas que eu comece a realizar um novo tempo de conversão. Para que um dia eu possa ser admitida, aceita nas moradas eternas do céu. Este é o elogio que Jesus fez. A preocupação que aquele administrador teve em ser acolhido depois na casa daqueles que ele havia auxiliado em suas dívidas. Nós também precisamos nos ocupar num caminho de santidade, para que um dia também sejamos acolhidos nas casas eternas, nas mansões eternas do céu. Esforcemos-nos por estar e nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém.